Iniciando mais um vídeo para o canal Como vocês sabem, gravei em vídeos anteriores, falei em vídeos passados que eu tinha comprado mais um carro E vou falar para vocês, porque não peguei uma moto, por conta da questão das vantagens do carro Justamente por conta da proposta E eu vou estar falando a vantagem, na minha opinião, de que para mim foi melhor ter investido em um carro do que ter comprado uma moto Por enquanto, que eu não desisti Primeiro, que eu vou falar aqui a questão do conforto A moto, praticamente, e isso falando de uma moto baixa cilindrada, ela não tem conforto nenhum Ela não tem conforto A moto não tem ar-condicionado, aqui eu estou no ar-condicionado Vidro fechado, você tem a sensação de mais conforto Coisa que em uma moto você não tem Então para mim, nessa questão, o carro ele leva vantagem, né? Muito bom, porque tem bastante conforto Dia de chuva é complicado, você andar de moto na chuva é muito ruim Mesmo quem gosta de moto, acredito que não gosta de andar na chuva Eu gosto muito de andar de moto, mas andar em chuva, dia de chuva é complicado Eu não gosto, sem falar que a pista se torna mais escorregadia E a tensão tem que ser redobrada Não é que no carro você não tenha tensão em dia de chuva Mas aqui você está protegido da chuva, você não vai levar chuva Em dia de chuva aqui você está mais tranquilo, né? Também aqui, turma, o carro eu consigo levar a mais pessoas, consigo levar a demais pessoas Na moto eu fico limitado a somente o garupa E aqui eu de repente quero fazer uma viagem de família Eu tenho como levar mais pessoas E sobre a questão do espaço, também o porta-malas Às vezes você quer fazer umas compras, quer ir ao supermercado E para você não... você vai fazer sua feira do mês, fazer suas compras O carro tem essa opção do porta-malas, é muito bom o porta-malas, né? Na moto, se você for fazer isso no supermercado, você também tem que pendurar no guidão Que não pode, é proibido Não tem como você fazer uma feira Você vai fazer sua feira do mês Você não tem o porta-malas A moto não tem porta-malas, né? Até porque é um veículo pequeno Então, muito bom o porta-malas do veículo É muito importante ter um veículo Isso eu estou falando das vantagens do carro Tem as desvantagens também, certo, mano? Que depois você vai estar fazendo outro vídeo Então, já na moto, você é o para-choque da moto Não tem segurança nenhuma Independente de qual modo seja E o carro, ele passa essa sensação, né? De segurança de todos os sentidos Que eu digo aqui também, ó Pronto, eu estou com esse carro aqui totalmente lacrado Né? Quem está aqui fora, não consegue ver aqui dentro Totalmente fechado esse carro aqui Eu ando com o perigo na frente, por quê? Por conta do sol, né? Porque meio-dia, pronto Aqui é nordeste O sol está de rachar, está de torar Como diz aqui, em Pernambuco Então, aqui já reduz o calor Mesmo com o ar-condicionado ligado aqui O sol, ele, né? Queima o painel Ele esquenta muito o painel aqui E a película Uma película UV Proteção UV Ela ajuda bastante Então, está todo lacrado o carro aqui, ó Então, assim Para você que tem filhos, né? Tem uma família maior Eu acredito que é melhor você comprar um carro, né? Dependendo das suas condições Dependendo do como é O pensamento de cada pessoa De repente você pode comprar uma moto Até de alta cilindrada Mas não prefere um carro, né? Mas eu estou me referindo aqui A questão de comparação de um carro desse Um carro desse popular aqui Equivalente a uma moto de valor, né? De mesmo valor, por exemplo Um carro desse aqui, ele vale próximo de 30 mil reais Uma moto nessa faixa de preço Eu não estou fazendo comparação com moto Nem carro de luxo, né? Aqueles carros potentes E moto de alta cilindrada, não Moto de luxo Estou falando preços equivalentes Populares, né? Então foi isso Não me arrependo da compra É por isso que eu comprei Que é a questão do conforto, né? Não levar chuva Tudo que eu falei aqui Faz com que O carro, nesses aspectos, né? Ele seja melhor E que você aí Na hora de comprar o seu aí Você tem que analisar Se vale a pena mais uma moto Ou um carro Certo? Tchau 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 Tchau